Em votação na sessão da Câmara de Vereadores de Tubarão, três projetos propostos pelo executivo do município. Autorização de convênio com o Ministério da Justiça para a utilização do sistema InfoSeg pela Guarda Municipal e a criação da Comissão Municipal de Avaliação. Os dois projetos, em segunda votação, foram aprovados por unanimidade. A proposta de alteração na lei orgânica do município foi aprovada na segunda votação e dispensada da redação final. Os vereadores aprovaram ainda um projeto de resolução, concedendo licença ao vereador João Gonçalves Fernandes por um período de 30 dias a partir do dia 1º de maio por motivos particulares. Na pauta de proposições da noite, a criação de uma associação de clubes de mães para reunir os diversos grupos existentes na cidade. A manutenção do grupo será feita com recursos de até 0,05% do orçamento municipal. O poder executivo não tem como fazer algum tipo de repasse dentro das legalidades, né, dentro do município. Com certeza, se ele fazer esse repasse, ele será prejudicado na justiça. Então, dessa forma, criando a associação do clube de mães aqui dentro de Tubarão, a associação que vai ser, como presidenta também do clube, a primeira-dama, sempre a primeira-dama e sempre se renovando, né, a primeira-dama. No caso, o prefeito saindo, automaticamente surgiria a presidenta, a outra mulher do prefeito. Então, dessa forma, com certeza, né, contemplaria todos os grupos de mães, né, com a estrutura, né, de manter, porque hoje elas são tudo voluntárias, né, são as guerreiras, propriamente dito.